Salve, rapa! Antes do vídeo começar, mano, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a YouCine, tá ligado? É uma plataforma super zica, que você pode assistir filme, série, novela, anime e até mesmo futebol, mano. Sério, o bagulho é fino, então vem com o pai. E o melhor de tudo, rapaziada, não precisa criar conta, não precisa pagar completamente de graça. Aqui tá a página deles, o que tá mais popular no momento aqui, ó. Thor, Stranger Things, Homem do Norte, Morbius. Mano, o que você quiser assistir, tipo assim, eu penso, porra, eu quero ver N coisa, vai lá que vai ter, tá ligado? De verdade, mano, o negócio é fino. Enfim, rapaz, é isso. Acesse o link aqui na descrição do vídeo, que vai estar me ajudando muito. Baixa por lá. E é isso, tamo junto, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziadinha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Dan, dominando o mundo. Produção, Chusk. Vambora, rapaz, sem mais. E play. Chusk, salta aqui ela, vai. Ai, Chusk, salta aqui ela, vai. Demitido pela vida e quem desiste morre cedo nos acordam, corre eu desplosado no nome. Eu tenho a cara bonitinha, mas eu sou sujeito homem. Eu quero se consome, barulho desse mano. Tenho a cara bonitinha, mas sujeito homem. Eu vou virar um Volvo, minha mãe é nesse carro, hoje eu vou lá e resolvo. Acredite se eu falo que foi sufoco, eu troco desde os dois, tô trampando desde novo. Que vem achar que é fácil, manter a mente blindada. Falou tudo o que eu consumo, vem logo um resumo que eu não devo nada. Parasita de lupa na cara. Olha no olho eu vejo a vala de um menor visão avançada. E não vai se perder, que é muito fácil, tudo bem. E bom, esse mano corre atrás de você, então não vai se vender. Que a liberdade não tem preço e ela é a oportunidade de poder correr. Nossa, cara. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, amor. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Nossa. Que isso Filho da Jória Com cheiro de cota nova Essa foi foda, mano Que isso, você quebrou, mano Quebrou, velho Mais uma vez, amassou, velho Tem um cara bonitinho, mas seu sujeito homem Esse verso foi zica, mano E cheiro de cota nova foi muito bom também, mano Que brabo, velho, que isso Referenciazinha ao som dele Venenosa, né, mano, do Obanai Muito brabo, de verdade, velho Ficou muito bom, mano, cheio de referência da hora Inclusive, mano Tipo, o que eu curti é Que tava A edição com os animes Tava meio que, tipo, acompanhando Sobre o que ele tava cantando, tá ligado Tipo, a história dos personagens Na edição acompanhava Sobre o que ele tava cantando, tá ligado E isso eu achei muito da hora E, velho, o beat dessa música ficou muito gostosinho de ouvir, mano E o flowzinho do Dan encaixou demais no beat, tá ligado Sério, mano, esse moleque Ele é muito bom fazendo música, mano E as letras dele são muito top, velho Sério, Danzinho, meus parabéns, mano Você quebrou Quebrou de verdade, mano Que isso, velho Na minha opinião, esse foi Esse foi um dos seus melhores sons, inclusive, tá, velho Foi um dos seus melhores, na minha visão Realmente, quebrou, velho Vamos ver aqui a ficha técnica Música do Ina do Mundo Letra Dan, voz Dan Mix e Master por Chusky Beat por Chusky Edição por Wesley X-Knox E thumbnail por Zerado Mano, realmente muito bom Quebrou Chusky, quebrou junto, mano Ficou insano esse beat Tudo ficou muito encaixadinho, tá ligado Eu achei isso muito da hora Mas enfim, rapaz, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho, que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou